Antes alcançávamos Acabando, atrasando, arruinando A alma diz, aberta agora, coima ao avanço Azareta, arruina amigos, arranca bafabate Ao alívio, abolimos alegrias Aceitamos ao abenço, seguramos, atestamos Ao nascer, através da avenida Acelero alguém, a arte amada, amedronta Amém, atinge abundantemente Acaba a alegria, adia anistia Ação aterroriza, ataca algo Alguém acrescenta agonia Atribui alguém, onde ela é nação, asfixia Alicia, altera, arrebenta Alicenses, apenas atrás, depois aparentemente alegres Antes alcançávamos A fintidão, atitude, agora atingimos Armas, assim, ataúdes Gravamente brigamos, batalhamos Brasil, bombas, bandidos, bandos Combaterando, defendores Brasilianos, bravos, frutos Bambas, brigando Gravamente brigamos, batalhamos Bombas, bandidos, bandos Brasil, bases batidas Brasília, bravenha Revolente, busco, protábil, eficiência Beleza Corrúbitos, corrompem, cidadãos com covardia Crimes com causa certa contra a cidadania Candidatos, canários com contrato Certificos e cheques, cestas, cartões Cidadãos comprados como cabretos Corrais construídos para concreto Larreatas contribuem com o crescimento Cidadãos, criminalidade, contamina, comanda, comunidade Cultura cai, corrupção cresce, chacina, caça Característica certa, centro, caatinga, cerrado Capanga, xericola, calafrio, cisma, traçado Corações cauterizados, catástrofes Cavalaria, cacetete, calabouço, choque Cenário cheio, caçadores, cinzentos carregam códigos Covardes criminosos, corajosos Caem ludicamente, coma Cláusulas, causas, cada cinco Contra cinco, justificados Cara, cuidado, crimes, câmaras, congressos, contém, capitulados Carrega e consiga, cara, coragem Cristo consente, combate Capitão criminal, canta, cálice Como o costume, também é comandado Canção completada, cantada, calado Corpo, cegamente, cometa, ensinada Consciências corrompidas, corpos, copas cavadas Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno O meu destino cruel O meu destino cruel O meu destino cruel O meu destino cruel O meu destino cruel